Amigos e amigas de Montalvânia, estamos aqui na capital de todos os mineiros, Belo Horizonte, recebendo o presidente do nosso partido, Solidariedade, e presidente da Câmara Municipal. Ele vem aqui representando um grande amigo, também ex-vereador, Jim Boião. O Jim Boião que cuida da agricultura familiar, do esporte, em poções, em todo o município. Bom dia, meu abraço especial está aqui. Compromisso feito, compromisso cumprido, né, Vidal? Eu estou aqui representando o nosso amigo Jim Boião, né, não deu para ele estar participando aqui do evento, mas eu vim aqui agradecer o deputado Zé Silva, sempre falei que ele cumpre com o que fala, né, e está aqui, destinado a São Sebastião de Poções, um trator, a pedido do nosso ex-vereador Jim Boião. Muito obrigado, Zé.